Cult Bacaninha Cult Bacaninha Cult Bacaninha Cult Bacana Eu não conto pra ninguém Mas eu achei Quem pode explicar pra gente O que que é Um Cult Bacaninha Eu sei que a leitura vai ser difícil Mas essa investigação É precisa Eu descobri que isso aqui é uma coisa muito Isso aqui é uma coisa muito cult Isso aqui é uma coisa muito cult bacaninha Eu sou uma cult bacana Eu sou Balzac Eu tava na estrada Já bebi cachaça com o Mero Não, eu realmente assim Eu só gosto de coisas experimentais Isso é um movimento Buda Não sei se a gente não sabe Muita informação hoje em dia Eu acho que o Cult Bacana É algo muito difícil Assim de escrever Que não tem como Eu não sei nem quem inventou isso Se é que alguém inventou Alguém deve ter inventado Isso é uma merda da cabeça da pessoa Da voz da pessoa Da cabeça, né, dela Pra ela criar uma coisa assim Que é rotulada É rotulada É rotulada Eu sou Alice no País de Maravilhas Miles Davis é meu tio Eu sou completamente louca 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 Jedi It's all right It's all right It's all right It's all right All right